O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, disse nesta segunda-feira, após uma reunião com seu colega guatemalteco, Rime Morales, que mais de 6.500 hondurens que estavam a caminho dos Estados Unidos retornaram ao país. Estamos falando de 3.639 adultos, 2.882 menores de idade, 2.552 da Guatemala. Desses menores, temos o registro de que 270 foram sozinhos, na condição de menores não acompanhados. Segundo o presidente de Honduras, os organizadores da caravana prometeram aos migrantes que eles receberiam dinheiro, comida e transporte durante toda a viagem. Também teriam recebido a promessa de que obteriam visto humanitário para entrar nos Estados Unidos. O presidente da Guatemala afirmou que será feita uma investigação sobre quem são as pessoas responsáveis por criar, dirigir, organizar e participar dessas caravanas e desse tipo de migração. Tchau.